Dormindo, era 15 pra meia-noite, o homem veio gritar ali, ó, tia, ó, tia. Ai, que deu, que brava, viu? Eu andei a janela e falei, escuta, cê, cê não tem relógio? Olha no relógio da igreja lá pra você ver que hora que é. Vê se você olha, você vem gritar aqui na casa dos outros, uma pessoa de idade. Bom, passou, ele pediu desculpa e foi embora. Eu não vou levantar da sala, não vou arrumar comida pra ninguém. Agora não. Ai, depois eu inventei de contar aqui, pra ele, pro Maurício. O Maurício, sei lá o que que falou pra vocês, coitado, que não apareceu mais um pra pedir comida. Não veio mais um. Eu não escutei que já tava falando. O que que é que você tá falando? Eu tava falando que macaco é 17. Não esqueça, macaco é 17. Será que é eu que... Eu fiz esse negócio aí? Tudo, tudo. Pergunta se é de comer ou de beber, que tá tudo certo. A Nézia, eu tava falando dos homens que vinha aí pedir comida. Lembra? Aqueles homens aí do jardim que vinham pedir comida. Lembra? Então, aí o Maurício falou não sei o que pra eles, que eles não apareceram mais nenhum. Mas nenhum nunca mais veio pedir comida. E a gente fica triste, porque aqui sempre sobra muita comida. E a gente dava pra eles e não sobrava. E agora, não vem mais nenhum. Dá dó, né, Cláudio? Nossa Senhora. Sei lá, o que que o Maurício falou pra eles? Porque nunca mais... Deu falar pro homem que quer, quer que para? Não. Ô, vó. É pra você que é... Não, a questão é que com o tempo vocês vão ficando mais idosos. É, eu sei. Entende? Então, adianta você falar que você consegue fazer tudo que você fazia aqui antigamente sem ajuda, sabe? É. Se você não aceita ajuda sozinha, não tem como, entende? É, mas é arrumar ajuda que é linda. Então, assim, tem coisa que tem o seu tempo. Você fez muito bem, ajudou muitas pessoas. Mas com o tempo as coisas mudam, a vida muda. E é perigoso pessoas ficarem vindo aqui de madrugada o tempo todo. Entendeu? É perigoso. É aqueles parentes da gente lá que nunca mais deram notícia. O Clóvis... O Clóvis já foi morar com o São Pedro lá, ó. A Naira, a Rosa. Ó, o Clóvis, a Naira, a Rosa. Boa tarde, pessoal. A tia Bíblia. Pessoal de Pontal, tá tudo aí. Já tudo morreu. Já morreram tudo? Olha a galera toda aqui, hein? Morreu tudo já. Mas já era um velho, olha aí. Já era um velho. Hã? A Rosa Naira era bem mais velha do que você. Quem? A Rosa Naira. Hã? O Bento também, ele acha que o primeiro filho da sua tia, ele era bem mais velho. O Clóvis, não sei, mas já morreram tudo. Não pode dar notícia, mas eles morreram. Vocês tinham bastante parentes aqui, Rincão? Tinha bastante parentes aqui, Rincão? Aqui tinha, aqui tinha um monte de parentes, tinha os irmãos, tudo da avó, irmã, os irmãos, as irmãs do pai dele. Mas depois, meu filho, foi morrendo um, morrendo o outro, morrendo o outro, morrendo o outro. Acabando tudo. Os mais velhos já partiram tudo. E, avô? E o Tio Miro? Quando que nós vamos visitar o Tio Miro? Precisa fazer uma visita, hein? Eu tô doido pra ir lá. Então, vô, mãe. É, mas ele tá bem melhor do que a gente. Ele não vem. Não, vó, não é assim. Não é. Eu sei que não é assim, mas não é. Eles têm muito medo desse negócio da pandemia. Não, não é assim, pô. É. A questão é a seguinte, nós temos que ir fazer uma viagem. Vamos fazer uma viagem? Vou. Vamos fazer uma viagem pra lá? Vão. Semana que vem? Vem. Pronto. Ó, a gente vai no sábado de manhã e volta no sábado à tarde. Não, mas... No mesmo dia. Semana que vem é dia das manhã. Não tem nada que sair, meu. Vai no sábado de manhã e volta no sábado à tarde. No mesmo dia. Bate e volta. Vamos? Você topa? Eu tô fora. Eu quero ver quem que vai. Vai eu, você. Você vai, vó? Vai e voltar no mesmo dia eu não vou. A vó não vai. Eu não aguento. O Gabriel vai. O Gabriel. Eu, você e o Gabriel. Ah, não, né? Por quê? Já não vai por quê? Pra ir no mesmo dia e voltar no mesmo dia, a vó não quer. Eu não aguento, meu. Eu não aguento. Eu não aguento. Que alguém queira com a perna em corrida, ela é num carro. Chega de ti. Aqui vocês precisam carregar e eu não colo pra trazer pra dentro. Não tá de brincar minhas pernas, não. Tá sem vergonha minhas pernas. Vamos agora dia 8 de maio. E nós vamos até 26 de dezembro. Oi? Oi? Oi, Caio. Pra aproveitar. Não é muito tempo, não? Pra quem não faz nada, não é, não. Mas você vai ficar lá enchendo o saco lá? Então. Rapaz, de certo, também não dá, né, vó? Mas que é que é muito? Pô, vó. É quase meio ano. Quanto mês? Sete mês. Quase meio ano? É mais de meio ano. Sete mês, vó. Tá maluco? Aí não dá, hein, gente? Você me dá no caso de uma pessoa passear pra ficar tudo esse tempo. Ah, você não ficou. Você se internou lá. Você se hospedou na pensão, então. Pelo amor de Deus. É, gente, aí também não dá esse tempo, não, hein? Mas não adianta, tô tentando convencer vocês, mas vocês não entram lá acordando, então não tem jeito. Não, depois que passa o dia da mãe. O bacaca é 17, é isso aí, pessoal. Já falaram aqui, Deus me livre de a Dona Elza vir aqui e ficar sete meses na minha casa. Acabaram de falar aqui. É? Ixi, Maria. Eu não vou não, meu filho. Eu não vou não. Essa véia louca, sete meses aqui. Tô brincando. Tô brincando. Vem cá, dá um beijo nele, meu bem? Tô brincando. Tô brincando. Sete meses na casa de alguém? Imagina. Aí eu fazia, ó. Eu fazia pão, eu fazia doce de abóbora, eu fazia pudim. Opa, já mudaram de ideia aqui. Eu fazia torta, aí eu fazia patinha húngara. Ixi. Eu fazia... Mudaram de ideia. Eu fazia pernil assado. Aí eu queria que vocês gostassem. É. Aí eu quero ver. Outro dia me mandaram uma mensagem. Ah, esqueci. É um homem que tá no meu celular lá. Ele falou que a menininha dele... Olha que bonitinha. Depois da fotografia dela. A menininha dele, ela queria porque queria vir aqui na casa da vó Elza comer pão da vó Elza. Sério? É. Aí ele falou que foram obrigados a fazer um pão lá. E falar que é o pão da vó Elza. Aí é só. Dá vontade no pessoal. É, por isso que eu falo que não é bom ficar mostrando tudo. Tá todo mundo falando assim. Agora pode trazer a vó. Se for fazer todas essas coisas, pode trazer. Olha lá. Tá vendo? Entendi. Visitinha de sete meses. Entendi.